É, mudou um abraço pro Fabrício, né, grande repórter do Correio do Povo, né, o Russão, a gente, o apelido dele é o Russão, o grande Fabrício. O Inter tá num momento assim tão, é quase impressionante dizer isso, já falamos sobre isso, mas o Roger já começa a ter que lidar um pouquinho ali com alguns jogadores, enfim, até num certo relaxamento, porque o Inter tá com uma folga tão grande pra G6, são 10 pontos, né, você vê as estatísticas, mais de 90% de chance de estar na Libertadores, se não perder hoje 13 partidas sem derrota, esse é um elemento do jogo, né, porque o recorde anterior é do Mano, é do Inter e do próprio Mano Menezes, lá em 2022. É, que o Roger até tem que lidar com um certo relaxamento do jogo contra o Criciúma, por exemplo, o Inter faz um a zero, finzinho do jogo, aquele golaço do Alan Patrick, joga todo o segundo tempo com o Viseu expulso, né, o Criciúma com um a menos, e o Roger opta por não matar o jogo, mas administrar, ele desacelera o jogo, e aí ficou ali uma sensação de que, puxa, será que tem uma certa soberba, enfim, eu acho ali que foi estratégia, pensando nesse jogo, porque o jogo esse foi terça, que eu falei pra vocês, você tem um jogo na sexta-feira, o Inter tava acostumado a jogar aos domingos, né, depois que sai do Campeonato Brasileiro, então teve uma preservação física ali, me parece, mas a diferença do Inter em relação aos outros jogos, e é uma diferença bastante significativa, não é só a ausência do Fernando, que de novo tá fora, porque ele vinha se recuperando, acabou entrando no Grenal num risco calculado, Grenal é Grenal, como a gente já falou, Copa Grenal, e aí agravou um pouquinho a lesão, ele segue fora, a diferença dele pro Romulo é enorme no time do Inter, mas o Inter não terá o Wesley pela primeira vez em bastante tempo, e ele é o jogador da individualidade, um contra um tem sido o Wesley, provavelmente vai jogar o Wanderson, né, porque o Roger não abre mão ali na linha de três jogadores atrás do Borré, que aliás já foi convocado pra seleção colombiana de novo, de ter um extremo, um jogador pelo lado, então não ter o Wesley é uma questão pra gente ver, como é que o Inter vai fazer quando não tem um jogador capaz de fazer aquele golaço que a gente mostrou ali no segundo gol do Inter, né, de fazer um drible meio maluco ali, dribla pra cá, pra lá e acha um golaço, né, mas o Inter tá bastante, assim, tranquilo, o Roger tem controle dos jogadores, não tem muitas lesões, tem algumas opções, o torcedor do Inter já sabe qual é o time titular do Inter, né, uma dúvida ali se vai ser Rogel ou Cleiton Sampaio, o Roger tá definindo ainda, o Gabriel Carvalho fica um pouco no bando pro Bruno Tabata, o Roger também já disse que gosta de time titular, gosta que os jogadores sabem quais são os titulares, e se saírem do time vai ser porque o reserva entrou no segundo tempo e melhorou, enfim, ele já tem algumas lógicas de trabalho ali estabelecidas, e o Inter foca muito nesse jogo, claro, pra entrar no G4, porque a lógica do Inter é vaga direta na Libertadores, porque o Inter quer se atrapalhar o menos possível no Campeonato Gaúcho do ano passado, não quer ter eliminatório de Libertadores e tentar focar o máximo no que a gente chama aqui de gauchão FIFA do ano que vem, né, que o Grêmio pode ser a octa, tirando uma máxima do Inter que usa em peças de marketing, inclusive, o Inter tá há muito tempo sem ser campeão gaúcho e vai precisar ser campeão gaúcho no ano que vem. É, essa cobrança aí certamente vai aumentar. Foram duas transformações sofridas nessa temporada, né, por Inter e por Fluminense, com troca de treinador. A gente preparou os números aí pra mostrar o impacto da chegada do Roger no Inter. A subida vai de 51% pra 64% no Campeonato Brasileiro, né, e o Inter com isso se torna um time mais competitivo, né, se torna um time com mais ambições dentro do campeonato. Hoje, pensa em G4, já tem praticamente assegurado uma classificação direta pra Libertadores, porque o número do G vai aumentar, né, e tem essa sequência impressionante aí, né, como já dissemos, é a maior série invicta do Inter dentro de um campeonato brasileiro de pontos corridos. Então, realmente tem um aumento de produção aí significativo. É muito impressionante isso aí, porque tinha quase um consenso, Diogo, me corrija se eu tô enganado, que com a situação depois dos enchentes, o projeto de Codê, né, futebol expansivo, expansivo já não era mais possível. Com a acumulação dos jogos, tava precisando fazer uma coisa mais pragmática, os sonhos de um título brasileiro, não, 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 então, é só, vamos segurar este ano e o ano que vem. Em vez disso, a gente tá vendo o Inter subindo, 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 subindo. Quais são as chaves disso aí? Tanto é verdade isso que você tá falando, tinha que, quando, a primeira vitória do Inter nessa série invicta aí, o primeiro jogo dessa série invicta, o Inter festejava demais abrir seis pontos da zona de rebaixamento, quer dizer, ele entra naquela rodada com três pontos acima da zona de rebaixamento. Quer dizer, aquele era o cenário, aquele era o cenário, né, a troca do Kudê pelo Roger, teve questões ali físicas, de uma ideia do Kudê de, tinha que focar na parte técnica, esquecer um pouco a parte física, porque não tinha tempo, fazia menos trabalhos de força, o Alan Patrick chegou a falar disso bastante, daí o Inter acabou perdendo o tônus e não conseguia fazer o jogo de intensidade que ele queria. Mas, o Roger conseguiu em pouco tempo, e aqui a gente precisa fazer um recorte bem interessante, eu acho importante, né, porque o Roger consegue fazer um trabalho extraordinário, os números indicam, e as atuações também, no momento em que ele sai do Campeonato Brasileiro, e ele tem semanas livres para treino, quer dizer, ele consegue trabalhar, e o Roger é um cara muito trabalhador, na parte tática, enfim, na conversa com jogadores. Isso aconteceu também nos outros dois anos do Inter, né, o Inter, ele termina bem o ano, quando sai das Copas e foca no Campeonato Brasileiro, e aí depois vira o ano e se atrapalha, e vem as competições e não consegue manter o mesmo padrão, troca de técnico, e aí depois vem o Campeonato, enfim, é meio um círculo vicioso, e o desafio do Roger é conseguir mudar isso para o ano que vem. Mas o Roger chegou e fez algumas mudanças, ele mudou o conceito de futebol, não é o mesmo do Eduardo Cudê, embora os dois bebam da mesma fonte, né, eles querem ser um time de proposição, mas o Roger, ele mudou o desenho tático do Inter, o Bernabéi vira um lateral esquerdo, o que o Inter praticamente não tinha, né, porque o René era um jogador que fazia uma saída de três lá com o Eduardo Cudê, ele descobre o Bernabéi, muda, descobre o Gabriel Carvalho, troca a função do Thiago Maia, ele fez muitas alterações ali no modelo de jogo do Inter, e ele fez um time mais jovem também, que era uma questão de grande debate no Inter, para não conseguir manter, sustentar alguns jogos. Bernabéi é mais jovem que o René, Gabriel Carvalho, 16 anos, recém fez 17, mais jovem que outros jogadores que lá estavam, Borré é a mesma coisa, ele é mais jovem que o Valencia, enfim, zagueiros mais jovens, o Inter pensou nisso também. Então, são vários pontos ali, e o Inter ofereceu para o Roger uma base, uma estrutura que talvez outros treinadores não tivessem. O D'Alessandro conta muito, por tudo que ele representa no Inter, então o Roger só se preocupa com o campo. O D'Alessandro dá entrevista e fala daqui a pouco do extra-campo, o Mazuco, executivo de futebol, a mesma coisa, dias atrás ele deu entrevistas, como é que vai fazer para contratar a Bernabéi, que está emprestado lá do Celtic. Ele ganhou mais suporte, Paulo Paixão, e a gente conhece o trabalho do Paixão, não precisamos avançar muito. O Roger tem mais suporte ali de futebol, no departamento de futebol no vestiário, para conseguir fazer essa campanha. Mas o grande desafio é o passo seguinte, é tentar competir de verdade com a SAF, para ganhar campeonatos, para não perder o tônus, quando as competições simultâneas acontecerem, vai ser o que se dará no ano que vem. Mas, enfim, de qualquer maneira, a gente já está debatendo isso, né, Tim? É impressionante em relação ao que a gente podia prever do Inter lá atrás. Acho que, assim como o Renato Gaúcho, né, Diogo? O Roger Machado será um personagem importantíssimo no dia de hoje, na rodada de hoje. Eu me lembro que, alguns meses atrás, quando o Roger estava muito bem na juventude, né, e foi capturado pela diretoria do Internacional para treinar o Inter, né, isso é comum no futebol. Eu não compactuo muito com essa ideia, assim, de retirar um treinador no meio do campeonato, sobretudo quando o trabalho está indo bem, como foi o que aconteceu com o Roger na juventude. Ele foi muito criticado aí no Rio Grande do Sul, né, a torcida do Juventude caiu em cima do Roger, a torcida do Internacional estava desconfiada e a torcida do Grêmio também aproveitou a onda e falou bastante dessa atitude dele, né, de deixar o Juventude, sendo que ele é um cara que o trabalho dá certo, enfim. Ele defende uma série de ideias, assim, que, na verdade, nesse episódio ele teve que abrir mão disso e foi treinar o Inter. Então, havia muitas confianças se ele fosse dar certo no Inter ou não. E ele teve, acredito, até por isso, ele teve que provar o dobro, por isso, assim, né, na direção do Inter, né. Por que você falasse um pouquinho disso? Porque, por um lado, como vejo daqui, depois da saída do Roger, o Juventude sofreu e está sofrendo até hoje e está correndo o risco de ser rebaixado, né, depois da saída dele, que está fazendo um excelente trabalho no Juventude, né. Vai para o Inter e, de fato, muda a forma do Inter jogar e o resultado está aí, né. E contra fatos não há argumentos, né, os nobres estão provando e está fazendo um excelente trabalho no Internacional. Por que você falasse um pouco desse episódio, né, essa saída do Juventude e ir para um clube maior, que é o Inter, e acabou dando certo? Bom, a gente lembra, foi super polêmica. Teve aquele jogo, notas, né, de 100 caráter, enfim, com o 100 ali, S, né, em vez de C, enfim, ele sofreu demais. O Roger já tinha dito antes que ele tinha mudado aquela ideia de não abandonar trabalho, né, que já tinha dito lá atrás. Mas, de qualquer maneira, você tem razão. Ele sempre foi um defensor de trabalhos longos, enfim, embora já tenha dito assim, formalmente, ele já tinha se livrado, entre aspas, né, de ser chamado de incoerente com relação a isso. Mas é claro que foi super polêmico e, aliás, segue sendo polêmico. É preciso lembrar aqui que não faço... No sábado, no último sábado, o espaço do Roger na calçada da fama do Grêmio, que é aquele espaço ali que você coloca os pés, enfim, porque ele foi capitão. O Roger está cheio de títulos no Grêmio brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Gauchões. Ele amanheceu concretado. Já havia acontecido vandalizações na arena, assim. Está ali na emoção do jogo, o torcedor atira um copo de cerveja, enfim, ou pipoca, sei lá. Mas, dessa vez, apareceu concretado, né, um gesto muito forte, assim, uma coisa quase fascista mesmo, de querer apagar a história dele no Grêmio. Diretamente, rapidamente agiu, né, conseguiu tirar ali o concreto e restabelecer os pés na calçada da fama. O presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio, Alexandre Bugim, disse que não tem nem no estatuto previsto de se retirar um jogador, qualquer um que seja, independentemente de onde esteja no futuro da calçada da fama. O Renato, na entrevista ontem, se solidarizou com o Roger, defendeu ele, disse que não podia acontecer. O Roger continua sendo um personagem. E um dos... da chave para ele conseguir, porque, assim, ele apanhou para caramba, Tim, Charles, Barreto, vocês têm razão, no começo ele apanhou de todos os lados e ele conseguia sempre respirar na entrevista, não responder. Quando foi perguntado sobre a vandalização e esse ato lá na Arena do Grêmio, ele pediu para não falar, se desculpou, os repórteres, enfim, ele teve que ter, assim, muita resiliência. Ele conversou com o Tite, antes de aceitar o Inter, porque o Tite fez um movimento não igual, né? Mas ele era muito identificado com o Grêmio, estava na Arábia e aí ele vem para o Inter. E aí a carreira dele começa a mudar a partir daí. Ele ganha a Sul-Americana e a carreira dele retoma depois de novo. Então, ele foi muito resiliente e trabalhador, né? O Roger é um cara muito trabalhador, tomou decisões que eu nem imaginava que fosse conseguir, acho que vocês vão concordar comigo, deixar o Valência no banco, por exemplo, e não dar confusão. Difícil. Ele veio para ser a grande estrela do Inter, mas ele tomou algumas decisões pesadas ali e o resultado, obviamente, ajudou. Mas ele é um personagem, não tenho dúvida nenhuma, né? Eu acho até que é o personagem do ano, mais até do que o Renato. Olha só o que eu estou dizendo, porque o Renato é estátua. Mas por tudo que aconteceu com o Roger, ele é um personagem aqui do futebol gaúcho esse ano. Diogo Olivier, muito obrigado pela participação na redação de hoje. Nós continuamos aqui com o outro lado desse confronto, né? E houve também uma mudança no desempenho do Fluminense na transição de Fernando Diniz para Mano Menezes. Olha aí, o Diniz deixa o clube com apenas 18% de aproveitamento. Lembrando que a gente está fazendo essas comparações só dentro do campeonato brasileiro e o Mano sobe para 54%. O Mano não tem um aproveitamento muito superior ao do Cudê, né? E o Inter, só com a campanha do Roger, tem mais pontos do que o Fluminense em todo o campeonato brasileiro. A gente vê como era longo o caminho para ser percorrido e acho que aí vale uma reflexão também, né? Mas em outro momento sobre como é ruim a temporada do Fernando Diniz no futebol brasileiro. embora ele possa terminar o ano com o título, possa terminar sendo campeão da Sul-Americana, mas em termos de desempenho, de aproveitamento dos seus clubes é muito ruim. Então o Mano tem uma tarefa muito difícil ali no começo, fica com esse aproveitamento. Esse é o geral dele, tá? 50% e no campeonato brasileiro é de 54% para tentar tirar o Fluminense dessa briga contra o Z4. O Fluminense ele está apenas aqui segundo as minhas anotações é 3 pontos da primeira posição do Z4, né? Que é ocupada pelo Atlético Paranaense, né? Então assim, é claro, o Fluminense estava em último, né? Se eu não me engano quando o Mano... Estava em último com alguma distância. Não dava para sair na mesma rodada. É os 6 pontos de diferença. Ele conseguiu um feito e tanto. Ele tirou o Fluminense do último lugar, né? 20º lugar e subiu ali para 14º. O Fluminense hoje tem 37 pontos, um feito e tanto. Com 54%, se o Fluminense tivesse esse aproveitamento do campeonato todo, estaria hoje em sétimo lugar. É, a frente do Bahia e atrás do São Paulo. Excelente trabalho do Mano Menense e a torcida do Fluminense, perdão, a diretoria do Fluminense deu completo apoio a ele, né? Nessa questão estranha que aconteceu no final de semana passado, né? Aquela história com o Marcelo que já falamos aqui no redação. Isso já foi resenhado bastante, a gente não precisa retomar. Então, ele está com a moral com a torcida e com a diretoria, só que tem um desafio para esse confronto de hoje, né? Como a gente está vendo, né? O time está absolutamente desfalcado de gente importante. Por exemplo, o Fábio, goleiro, fundamental nessa campanha do Fluminense. Tem o Ganso que está em excelente fase, não vai jogar. O John Arias também não vai jogar. E o Fluminense parece aqui que não venceu nenhuma partida na qual o John Arias não estivesse escalado, né? Então, resta saber que até o Globo de hoje tem uma escalação provável para o Fluminense diante de tantas baixas, né? Cauã Elias também não vai jogar, Thiago Santos não vai jogar, enfim. Fábio, Thiago Santos, Ganso, Arias, Cauã Elias e Felipe Melo. É meio time, né? Seis jogadores suspensos no Fluminense. É meio time, né? A gente está falando até dia 30 de novembro campeão de América do Sul, né? Então, é muito ruim a retrospectiva de... Até com o mano o time está fazendo muito poucos gols, né? Se você olha para a tabela de campeonato brasileiro os únicos times com menos gols que Fluminense são hoje, tipo, já quase matematicamente rebaixados Cuiabá e Atlético Goianense. E quando você lembra de todos os reforços ofensivos que Fluminense se trouxe para este ano é... É... Alguma coisa deu muito errado porque dessas contratações todas quase ninguém vingou. O time está na situação que está sem uma defesa sólida com o Thiago Silva e sem até nos jogos sem Thiago Silva tem... Levando poucos gols sem isso a situação seria absolutamente desesperadora. Outro jogador também que esse ano teve problemas com lesão que foi o Cano e demorou bastante para o departamento técnico isso eu me informei em bastidores em formação de bastidores mesmo o Cano teve uma lesão difícil de ser diagnosticada demorou para ser diagnosticada em função disso ele se afastou do time e está voltando agora e durante muito tempo o Cano foi o goleador do time John Kennedy também não rendeu esse ano o que rendeu no passado grande decepção este ano a gente estava esperando um pulo dele e não rolou então de fato o setor ofensivo do Fluminense tem um momento mais difícil contratou Marquinhos contratou Douglas Costa que já não está contratou Teranj contratou Renato Augusto então a prioridade foi esse setor aí os números falam por si Renato Augusto não tem entrado muito em função da sua limitação física não dá para jogar o tempo todo enfim mas hoje tem uma escalação provável aqui do Fluminense que o jornal Globo publicou não sei se a gente pode parelhar aí Marcelo não sei se você tem posso falar aqui pode falar pode falar que é melhor fala está aqui no Globo de hoje provável escalação do Fluminense para o jogo de hoje contra o Internacional é Vitor Edos no gol Samuel Xavier Thiago Silva Manuel Diogo Barbosa Bernal Martinelli Lima no meio de campo Guga Keno e Cano que ele joga muito bom na frente é na frente um 4-3-3-3 é um time bem bem mexido 4-3-3-3 é revolucionário 4-3-3-3 você queria um time com 12 agora quer o outro com 14 é isso bom é hora do intervalo voltamos já com a redação